Seguinte galera, tava assistindo o hangout do Merlin, né, com os quatro cavaleiros do apocalipse E lá eles começaram a discutir a respeito de política partidária E cara, eu acho que fica muito desleal, né cara, a... Não desleal, vamos dizer desleal, vamos dizer assim, desigual, melhor, a palavra é melhor Quando eles vão falar de política partidária, né, por quê? Porque lá são os quatro, né, a gente participa o Merlin, que ele tem um pezinho na anarquia E um pezinho na institucionalidade burguesa, né, porque ele é um cara pragmático E apesar de ter aquele espírito, como eu disse, né, anarquista Por ser pragmático também, a hora que chega perto das eleições ele não aguenta Aí nós temos o Glaucio, que aí sim é anarquista, de fato, né, ele vai bater em todos os políticos Em geral E do outro lado aí nós vamos ter o Barba e o cara lá da inteligência acima da média Da mídia, uma coisa assim Os dois filiados ao PT Apesar do Barba fazer críticas ao PT contra o Dentes Nenhum deles ali vai levantar o dedo e falar assim, né, como eu falaria, né, no caso Que o PT fez a maior fake news de 2018 Que foi falar que o Lula era candidato Sendo que o Lula não era candidato E isso é fake news Enquadrado pelas regras das fake news, né, que é o quê? Você contar um fato mentiroso, né, uma... Inventar um factóide para Ter vantagens eleitorais E falar que o Lula era candidato à presidência Era fake news Ponto final, tá, fez o povo de trouxa Beleza, então Falta Um contraponto ali Para esfregar a cara do PT no chão Onde eles merecem, tá Do lulopetismo, né Corrompido, vamos dizer assim Não de todo PT Como eu disse, né, cara Tem muito cara bom que eu gosto no PT Um bom exemplo é o Eduardo Suplicy Cara, eu pago muito pau no Eduardo Suplicy, cara Mas vamos lá, vamos continuar Bom, é o seguinte Lá foi levantada a tese De que a O Ciro Gomes não conseguiu passar para o segundo turno Logo Ele não merece, né Vencer E aí não é uma questão de merecimento ou não Tá ligado Meritocracia É Vai por causa do caramba Beleza Porque assim Eles usam uma lógica Que é o seguinte Bem, já que o Haddad venceu o Ciro O Haddad vence o Bozo Né E aí eu vou trazer uma lógica Que a gente usa muito Quando a gente vai Comparar Personagens De ficção De luta Exemplo Né Tipo Quem venceria O Superman Ou O Goku Quem venceria O Superman Ou o Frieza Que aí a gente usa uma equação Chamada assim É A vence A vence B B vence C C vence A Aí você fala Ué Mas isso é mentiroso Como que o C vence o A Se o A venceu o B E o B venceu Né O C Bom, é muito simples Vamos imaginar a luta Do Goku Contra O Superman O Goku Iria usar suas habilidades físicas E o Superman Usa as habilidades físicas deles Aí pode ser Aí há muita controvérsia No mundo dos animes E dos Dos HQs E tal Se o Goku vence ou não Isso aí não importa Mas vamos supor que o Superman Vença o Goku Só que cara Na boa Todo mundo sabe Que o Frieza vence do Superman Isso é consenso Ah, por que o Frieza vence do Superman? Porque o Superman Tem um monte de fraquezas Por exemplo O Frieza pode explodir o Sol O Frieza pode usar a Kriptonita Coisas que o Goku não faria É por isso que o Frieza vence do Superman Capiche? Então, essa é a equação Vamos lá para a equação de 2018 2018 estava assim O Haddad vence do Ciro Só que o Ciro vence do Bolsonaro E o Bolsonaro vence do Haddad Simples assim E aí vamos voltar a nossa analogia lá do anime Vamos supor que está vindo o Frieza para destruir a Terra E aí você tem que escolher Quem você escolhe para lutar contra o Frieza? O Goku? Ou o Superman? Cara, eu estou escolhendo o Goku, cara No caso Eu estou escolhendo quem vai vencer Do mal Tá ligado? Eu estou escolhendo Quem vai vencer do Bozo Eu estou cagando Se o PT ganha do Ciro Gomes ou não O que me importa É que o Ciro Gomes ganha do Do Bolsonaro É isso que me importa Beleza? É isso aí, galera Valeu Até a próxima aí Fui